De volta com o Camarote, recebendo hoje Luciano Bivar, presidente do Esporte Clube do Recife, o Leão Pernambucano. Presidente, vou abrir espaço para as perguntas de assinantes do Premier. O Anselmo Febe, de São Paulo, ele pergunta ao senhor. Presidente, a intenção do esporte é construir realmente uma nova arena e os recursos de onde virão? Ele pergunta ao senhor. Não seria melhor fazer um plantel mais qualificado para disputar competições mais importantes? Pergunta o Anselmo Febe, de São Paulo. Anselmo, note bem. A gente poderia até construir uma casa, está certo? Mas se você não tiver um alicerce bem montado, ela vai ruir mais cedo ou mais tarde. Então o esporte precisa de ter uma variante de receitas próprias. Não pode ficar eternamente de direitos televisivos. Porque se você vai cair de categorias, as televisões também não vão te pagar aquilo que te paga um time na primeira divisão. Então é preciso que você tenha absolutamente uma coisa em colateral. Você tem que ter um bom estádio, com bons rendimentos, porque nós temos um investidor para fazer... Não dizemos o nome do investidor porque é uma causa de confidencialidade, mas já definido para uma nova arena que vai consumir 750 milhões de reais. Isso vai ser o grande diferencial que vai fazer o esporte no momento da execução dessa arena. Então a gente está muito esperançoso da execução dessa arena para ter esses rendimentos. E desses rendimentos a gente manter um elenco à altura dos grandes clubes do futebol brasileiro. Uma arena para quantos espectadores? 46 mil pessoas, 46 mil espectadores. Onde é hoje a Ilha do Retiro, né? Onde é hoje a Ilha do Retiro, né? Nós vamos destruir a Ilha do Retiro, tá certo? Toda a parte de amadorista, parque aquático, tudo vai ser também dentro dessa arena. Foi uma exigência nossa para o investidor. E isso fará. Agora, para ter o retorno, uma parte vai ser cedida a dois prédios empresariais, a um prédio empresarial. Ali na região mesmo? É, não, no próprio Europa, porque a gente tem 13 hectares. E vai ter também um shopping, tá certo? E isso é que o investidor precisa o retorno. Isso é uma promessa, é um direito de uso de solo. Vamos dar a ele durante 30 anos. O esporte não vai vender, tá certo? E vai ter uma participação de 100% das receitas do clube. É um contrato muito parecido com o que o Palmeiras fez com o investidor dele. E o que é que está faltando para isso, presidente? Tem se arrastado um pouquinho. O senhor tem tido algumas dificuldades, algumas licenças ainda não foram concedidas. O que é que está faltando mesmo para começar? Rembrandt, você sempre me bota no córner, né? Mas é muito bom você, você é formidário. No córner do boxe, não do futebol. É, no córner do boxe. Pra descansar. Mas, olha, isso é a burocracia do governo. Eu não tenho outra explicação, entendeu, Rembrandt? Porque a gente tem feito tudo agora, me parece que... Me parece não. Toda a parte técnica já foi aprovada pela prefeitura. Restam agora dois setores que são meramente de referendo, que não são setores, são comissões mais políticas do que técnicas, tá certo? E a gente espera que depois disso a gente dê início já à assinatura do contrato com o nosso investidor. Obviamente, enquanto estiver acontecendo a obra, o esporte vai jogar na Arena Pernambuco, não? Vai, vai. Já é uma promessa nossa e a gente pode subscrever isso e vamos subscrever durante cinco anos. Nós vamos construir a Arena em menos de três anos, mas vamos passar cinco anos jogando, prometendo aqueles jogos que a Arena Pernambuco quer, que a gente participe lá na Arena Pernambuco. Então, isso nós vamos fazer. É um compromisso nosso. A intenção é a partir de 2014, já, que aconteça isso, comece a obra da nova Arena da Ilha do Retiro em 2014. E em 2014 o esporte já jogaria na Arena Pernambuco? Isso, já seria sim, porque no momento da assinatura do contrato a gente vai derrubar tudo. A gente quer que a coisa inicie imediatamente. Então, a última reunião desse comitê da prefeitura é no dia 29 de novembro, tá certo? Então, a gente espera que esse comitê aprove tudo e não tem mais nenhum óbvio para a gente já assinar o contrato definitivo com o investidor. Seria um investimento de 750 milhões de reais, né? Um estádio para 46 mil lugares, né? Mil lugares. Um estádio moderníssimo, né? Uma boa notícia para a torcida do esporte, né? E aí a média de público vai aumentar. É, provavelmente, porque hoje o estádio tem capacidade para 32 mil pessoas, né? Vai aumentar a média e vai ser um concorrente da Arena Pernambuco, né? Que também tem capacidade para 46 mil pessoas. Uma boa praça, né? Mas eu acho que não há concorrência, sabe? Eu acho que cabe à cidade de Recife duas arenas, né? Você vê lá em Miami, você tem cinco estádios, tem cinco arenas, entendeu? Todas você tem que marcar, tem o Sun Life, né? Que o Brasil vai jogar agora, tem outros. Então, eu acho que cabe perfeitamente que você tem shows, esses shows, esses mega shows, tem jogos, tem tudo. Um exemplo mais próximo até que é Paris, né? Quando se construiu o St. Denis e o Parque de France. Para a Copa do Mundo, todo mundo dizia, pô, se o Paris Saint-Germain não for jogar em St. Denis, e St. Denis fecha. St. Denis é um sucesso empresarial, tem oito, dez jogos de futebol por ano. Aí tem jogos de hub, tem shows, tem uma porção de atrações. No norte de Paris, numa região diferente do Parque de France. Pode descobrir outras funções, acho que perfeitamente tem. E agora o Paris Saint-Germain vai ampliar o Parque dos Príncipes, né? Exato, vai ter uma ampliação agora, para você ver como há demanda para isso, né? Para a cidade de Recife vai ser uma maravilha, vai ser um estádio dentro da cidade, entendeu? Com fácil acesso, com tudo. Então, vamos aguardar que as... Já não é uma tradição. É, o prefeito foi muito sensível na última conversa que eu tive com ele. Tive com o investidor de lado, para não dizer que eu não estava inventando investidor. Entendeu? Ele também demonstrou ao investidor de que o esporte estava sendo muito bem dirigido, rasgamos uma seda, entendeu? E eu também, quer dizer, nós temos um governo também que é sério, entendeu? Agora, só espero que os burocratas dele agem com mais celeridade. Presidente, uma outra pergunta aqui do Cleiton Ventura de Oliveira, nosso assinante de Valença, na Bahia. Baiano perguntando sobre o Leão Pernambucano, né? Olá, amigos do programa Camarote. A pergunta que eu faço ao presidente do esporte é a seguinte. No próximo ano, o esporte, disputando a primeira divisão, o Cleiton já aposta no acesso do esporte, o clube vai ter um investimento maior que possa se manter, que seja capaz de manter o esporte na elite do nosso futebol, e até brigar pelo título ou uma vaga na Libertadores? Ele está apostando alto, acreditando no esporte. Com certeza, viu? E eu estava até falando também para a Rembrandt, isso, em off, que o time na primeira divisão fica mais fácil. Nós tivemos atletas que a gente não conseguiu trazer para o esporte, Thelma, porque o esporte estava jogando na segunda divisão. Você, na primeira divisão, você tem vários atletas que querem, eles querem estar na elite do futebol brasileiro. Então, isso facilita a sua contratação. Então, a gente tem um orçamento que a gente vai otimizar muito esse orçamento e vamos fazer um time extremamente competitivo. Eu tenho absoluta certeza que a gente pode estar despontando ou disputando tranquilamente, está certo, a Libertadores nesse bloco, porque nós vamos usar todo o engenho e arte para trazer os melhores jogadores que estão aí no cenário nacional, porque há uma remodelação. Você vê, o Santos está dispensando aí quatro jogadores que eles estão aptos ainda a jogar em qualquer clube do futebol brasileiro. São jogadores experientes. Não é que a gente vá trazer... Mas você vai ter uma entrega hoje no mercado, dos times que não tiveram sucesso na primeira divisão, de jogadores que vão estar aí e querem voltar a participar desse torneio. Porque voltar para a Europa, ninguém mais vai voltar. Então, eu acho que a gente tem condições de formar um bom elenco e de fazer um bom campeonato para o ano. Você vê, não por coincidência, os dois rubro-negros que subiram da Série B para A neste ano estão ali em cima disputando. Atlético Paranaense. As primeiras colocam o Atlético Paranaense, muito perto de chegar a Libertadores e o Vitória. Brigando ali entre os primeiros colocados. Exato. Não é nada possível. E você teve um movimento da C para B interessante também com a Chapecoense, né? Que subiu e está na vice-liderança do campeonato com uma folga boa. Dificilmente não subirá. E que fez um bom catarinense também. Já era tradição da Chapecoense no catarinense, mas a surpresa toda é essa campanha fantástica que o time está fazendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Perfeito. E as regras hoje propiciam isso, porque cada ano você faz um novo elenco, né? E se você deliga nesse elenco, ele vai à frente. Tá certo? Se não deliga, corre risco de rebaixar. Até você ver. O Vasco está numa situação delicada. O São Paulo ainda ganhou três seguidas agora. Se não ganha também estava brigando ali numa situação delicadíssima. Tá? Então é importante que a gente... Aí eu volto àquela mesma história. Que a gente tenha uma legislação que dê segurança ao clube formar um time que seja a sua imagem, que seja a sua afeição. Não a cada ano você mudar aquele elenco todo, entendeu? Então isso é um risco muito grande para os clubes para não caírem para uma divisão inferior. Thelma, sua pergunta aí. Eu justamente queria saber sobre como está o esporte hoje. Que a gente vê muitos clubes atravessando dificuldades, com pagamentos atrasados, de tributos, de contas, dívidas trabalhistas. E a situação do esporte hoje, qual que é? Como é que dá para definir? Olha, Thelma, eu digo sem medo de errar. O Esporte Clube do Recife hoje é um dos poucos clubes do Brasil que tem uma regularidade fiscal e trabalhista tão equilibrada. Nós temos praticamente, nossas dívidas trabalhistas são insignificantes, eu digo praticamente zeradas. E as dívidas fiscais, nós fizemos uma composição com o PGFM, estamos pagando regularmente, sem nenhuma dificuldade, com a receita que a gente tem. Quanto paga mensalmente? A gente paga quase 280 mil reais por mês, está certo? Mas mesmo assim, agora para a gente ter o anúncio da Caixa, precisavam, a gente não conseguiu a certidão porque queriam uma garantia real. Coisa que outros clubes no Brasil e fora não fizeram, entendeu, Jorge? Sei lá, porque na minha aldeia as pessoas me perseguem. Não precisava isso, porque a gente tem essa regularidade. É a mesma certidão que o Flamengo, por exemplo, conseguiu. Conseguiu, tudo conseguiu. Como é que o Flamengo ia dar uma garantia real de 800 milhões? Que era o débito do Flamengo. E o esporte não tinha como dar uma garantia real de 34 milhões, que é o que a gente deve no INSS. Dívidas que são absolutamente discutíveis, entendeu? E que a gente já tinha colocado isso no time Mania. Só que passou uma gestão que não honrou a time Mania, voltou todo esse processo. Quando eu saí do clube, a gente tinha colocado isso na time Mania. Então, agora, recolocamos isso. Estamos pagando isso a um preço diferenciado, mais caro, mas estamos pagando, que cabe na receita do clube. O esporte trabalha com orçamento de quantos milhões por ano? O esporte hoje está com orçamento de 36 milhões, tá certo? 36 milhões porque nós não renovamos o Master e nós também não tivemos grandes receitas esse ano. Está certo, então? Chegando a série A, dá para passar dos 50 até perto de 60 milhões. É, eu acho que para a série A a gente pode chegar, a gente pode passar de 40 milhões. Então, deve, o que deve, talvez, somando todas as dívidas, não chega a um ano do orçamento. Não chega a um ano que deve. É uma situação perfeitamente compatível, né? E agora, com esse refígio, você tem essa condição de... E estamos pagando. O bom disso é que, cada 24 horas, a gente está amortizando esse passivo, sabe, Thelma? Não está se acumulando. A gestão do Gustavo, que antecedeu a mim e a minha, a gente não soou mais um tostão de passivo futuro. O ex-presidente Gustavo Dubi, né? Foi. Gustavo me entregou o clube com 12 milhões de caixa. Está certo? Então, para você ter uma ideia, como a gente tinha um equilíbrio financeiro. Eu, para manter esse clube, estou com um déficit mensal na minha folha, por jogadores que a gente teve que eliminar, mas esse déficit está calcado em cima desse ativo que eu recebi. Então, a gente vai chegar praticamente no fim do ano zerado, mas matando muitos passivos. Então, em dezembro, a gente tem novo contrato com as redes de televisão, está certo? Com novos anunciantes, e a gente vai formar uma nova receita para o ano seguinte, superior a 40 milhões. Então, essa é a situação do esporte hoje, sem dever nada a ninguém, absolutamente em dia. Acho difícil perguntar a qualquer atleta. A única vantagem que a gente tem de contratar jogador hoje, da primeira divisão até, é que eles comentam entre si. Como é aí no clube? O mês tem 30 dias. O mês tem 30 dias. Há anos que o esporte não atrasa um salário. Há anos que o esporte não atrasa um salário de jogador. Então, é pago tudo ali, pagando os direitos fiscais, pagando os direitos de televisão, de imagem. Quer dizer, um clube de 109 anos. Um clube de 109 anos. Que tem uma situação financeira, econômica, bastante boa, bastante sólida. E pensando em fazer uma arena, quer dizer, tem tudo para ter estádio próprio, rendas próprias. A gente vai vendo esses exemplos do Brasil, né? Que a gente, o futebol brasileiro com tantos problemas, também você vai apontando os caminhos para corrigir, né? Para acertar. O que nunca se fala é que a gente está criando muito uma cultura de só se falar dos problemas, só se falar das dificuldades, só se falar de quem faz as coisas erradas. E muitas vezes não se fala de quem encontra as soluções, não se fala das coisas que estão certas, de como um clube, como o esporte, com essa tradição toda, consegue ter uma situação equilibrada como essa. Esses exemplos não se usam. Se usam sempre os exemplos dos maus pagadores, dos deputores. Você valoriza mais o erro do que o acervo. Valoriza mais, ganha mais divulgação quem não paga do que quem paga. E é exatamente isso que a gente quer mostrar, a gente tenta mostrar aqui no Camarote, é exatamente isso, as boas práticas. Mostrar também, é claro, tem os assuntos polêmicos, tem as questões que o torcedor quer saber, mas também como o clube é administrado, como se faz, como se fez, quais são os desafios e as coisas, as boas práticas para a gente trazer para o nosso futebol. Jorge, a gente tem uma preocupação também geopolítica, onde fica o esporte, tá? Fica na região Nordeste, tá certo? E que o nosso patrocínio máster não tem a dimensão que tem um time que desfila emblematicamente no Maracanã e no Morumbi. Então, se a gente cair para divisões inferiores, cada vez mais você vai tendo dificuldade de angariar recurso. Então, você tem que estar muito bem equilibrado, tá certo? Para se manter vivo, porque se você cair para a terceira, quarta divisão, para você suerguer é uma coisa dificílima. O Flamengo pode dever esse dinheiro, até o Atlético deve uma nota, mas você tem uma mídia televisiva que vai patrocinar ali, que vai dar em sejo a vir um patrocinador que vai botar nele de 50 milhões pelo patrocínio máster. 30 milhões por uma camisa da própria, o próprio governo dá 30 milhões da Caixa Econômica a alguns clubes do futebol brasileiro, tá certo? Então, isso é importante, mas eu não tenho como trazer isso. Então, eu tenho que medir as coisas de maneira muito tranquila. Alguns torcedores ficam impacientes, querendo que a gente assuma milhões de dívidas, mas aí vai ser um voo, um voo de asa delta. A gente vai cair a qualquer momento, vai ser um voo de galinha, tá certo? Tá aí, temos o dizendo aqui. Os clubes do futebol europeu hoje devem três... Eu estava falando com ele do futebol espanhol. Espanhol, aliás. Os profissionais devem, tirando fora o Real Madrid e o Barcelona, que já devem bastante, mas tem orçamentos para isso. Os outros devem três bilhões de euros. Quer dizer que é uma dívida bastante... É uma dívida bastante significativa, não é? Onde é que se eu atingir uma dívida dessa, é difícil a gente suerguer. Então, a gente tem que matar as coisas que tem lá, usar a camisa da gente para suerguer ali e caminhar. Estamos fazendo o CT. Quanto a isso, ainda estamos investindo no clube. Um CT nosso maravilhoso, que a gente está fazendo, entendeu? Onde todos os clubes agora na Copa das Confederações foram lá. O que é que faltou? Faltou o acesso que era do governo para fazer. O asfaltamento. O asfaltamento, né? Que toda a imprensa nacional... Que vai estar solucionado agora para a Copa do Mundo. Eu espero que esteja, mas ainda não botaram um paralelo epípodo ou um metro de asfalto. Eu conversei com o Ricardo Trade, que é o diretor executivo do Comitê Organizador Local da Copa. Ele me garantiu que esse asfaltamento será feito e que é fundamental para o projeto da Copa em Recife. Pois é. O acesso ao Uruguai, ele não reclamou das condições do CT. Ele reclamou do acesso, a dificuldade de chegar. E realmente, o jornalista... Agora, você tem que ter a infraestrutura. Não adianta você fazer um apartamento de luxo e tudo e não chega água, não chega o gás, não chega o caminhão de entrega. Então, você tem que... A Copa do Mundo, eu costumo dizer, pelas seis que eu já cobri e seis Olimpíadas, ela começa no aeroporto. A primeira impressão do torcedor é no aeroporto do teu país. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a Copa do Mundo é totalmente diferente da Copa das Confederações. E o Ricardo Trade está ciente disso, que é um cara responsável, um bom administrador. Eu tenho certeza que isso vai ser solucionado. Isso é uma ótima notícia, viu, Jorge? Mas agora me veio um interlocutor outro dia do governo da prefeitura, dizendo que lá tem um problema político. O que vai dar o esporte ao Nautico e o Santa Cruz ia dar a mesma coisa. Aí eu vim a dar uma certa verba para o esporte e para o CT. Eu digo, eu não quero um tostão, eu quero que faça o asfaltamento. Deixa o CT por minha conta. Eu só estou preocupado é com asfalto, tá certo? Eu não quero o esporte, não quero um real. Faça isso aí, entendeu? Aí eu disse, não, tá bom, vou levar essa proposta. Ambran. É, mas o camarote também, né, presidente, como o senhor já disse há pouco, traz para o corner, às vezes, o corner do box. O assunto do STJD, o senhor acabou de cumprir uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça.